Música Minha refeição, gosto de estar na cozinha, fazendo um pãozinho gostoso, fazendo um bolo. Veja aí algo que eu preparei, que eu como, estou sabendo o que estou ingerindo e procuro utilizar sempre produtos naturais. É uma prática que eu adotei e eu gosto muito de estar ali na cozinha, sempre preparando também alguma coisa. A minha esposa também gosta de cozinha. Nós ficamos ali cozinhando e comendo sempre essas delícias. Veja aí um pouquinho desse pão e desse bolo de milho com coco que eu fiz e estou aí me deliciando dele. Uma delícia. Música 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 Música